Deputados estaduais tentam cancelar o reajuste de 100% nos salários dos secretários estaduais. Governador Amazonino Mendes concedeu aumento na última segunda-feira por meio de um decreto que ignorou a Assembleia Legislativa do Amazonas. Os gastos podem ultrapassar 12 milhões de reais por ano. O decreto 38.853 foi o assunto mais criticado hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os 16 deputados de oposição mostraram indignação com a atitude do governador Amazonino Mendes em dobrar os salários dos secretários no primeiro escalão do Poder Executivo. Aumento para servidor público tem que ter autorização legislativa. Semana passada nós aprovamos aumentos aqui para a educação, para a segurança pública, para o setor primário. Se todos os servidores públicos precisam de autorização legislativa, por que não os secretários? Teve deputado recolhendo assinaturas dos parlamentares para tentar cancelar a decisão e prometem acionar o Ministério Público do Estado. O decreto legislativo que a gente está encaminhando para a mesa diretora propõe exatamente cancelar o decreto do governador que concedeu esse abono de mais de 100% para os secretários e subsecretários. Eu acho que isso é abusivo, essa decisão do governador. Depois é inconstitucional. A remuneração dos secretários titulares, por exemplo, saltou de R$ 13.500 para R$ 27.500 por mês. Um reajuste de mais de 100%. Para os deputados estaduais, o decreto do governador Amazonino Mendes atropelou a Constituição Federal em não encaminhar um projeto para ser votado pelos parlamentares. Com isso, o abono dos secretários deve gerar um gasto de mais de R$ 12 milhões aos cofres públicos. Como o Executivo extrapolou, o Legislativo pode sustar esse ato que foi além da lei. No entanto, a predisposição da Assembleia é dialogar com o Executivo. Há pouco mais de uma semana, professores, policiais civis e militares lutavam pelo reajuste salarial. Os educadores pediam 35% de reajuste, mas só conseguiram um aumento de 27,02% depois de ficarem duas semanas em greve. O valor é três vezes menor do que o concedido aos secretários. Essa atitude nós entendemos como um deboche com relação àquilo que foi realizado para a categoria dos trabalhadores de educação e, de modo geral, os servidores públicos das outras categorias também. Para a base aliada, o governador Amazonino Mendes não fez nada fora da lei, mesmo atropelando a Assembleia Legislativa do Estado e correndo o risco de cometer o crime de responsabilidade fiscal. Acho que houve um estudo e o governador, a Casa Civil, então, boa hora, entendeu que era necessário melhorar o salário dos secretários. Enquanto os secretários recebem aumento de 14 mil nos salários com dinheiro público, quem paga o preço é a população. Na saúde, centenas de amazonenses precisam dormir nas filas para conseguir atendimentos nos hospitais da capital. E para nós, que a gente está correndo atrás de trabalho, a gente não consegue, né, mano? Enquanto eles, eles fazem o que querem com o dinheiro e nós nada. E o cidadão de bem, o empregado, o funcionário não tem salário, mas o político tem salário e eles fazem o que querem. O Ministério Público Federal no Amazonas pediu a condenação do ex-secretário de Saúde do Estado, Wilson Alecrim, e de mais seis réus envolvidos no processo ilegal de contratação de um hospital particular de Manaus pelo governo para a realização de cirurgias cardíacas infantis. O órgão pede ainda o ressarcimento no valor de 11 milhões 919 mil reais. Para o MPF, não há dúvidas de que as ilegalidades foram praticadas de forma intencional. Caso sejam condenados, as penas individuais podem chegar a cinco anos de prisão para cada vez que o mesmo crime foi cometido, já que cada réu cometeu duas vezes o crime de dispensa ilegal de licitação, conforme o entendimento do MPF. E em Parintins, os hospitais do Estado vão parar as atividades amanhã. Esse protesto é um alerta ao governo do Estado pelo abandono da saúde no município. Funcionários da Secretaria de Saúde do Estado, em Parintins, vão paralisar amanhã o atendimento em todos os hospitais por 30 minutos. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo representante do Movimento dos Funcionários da Saúde do Estado do Amazonas, em Parintins, Ronaldo Rebouças. A gente aqui quer convidar tanto a população como todos os servidores de Parintins a se fazerem presentes para nos apoiar nessa questão que está sendo muito séria, porque o governo não está tratando essa situação como a gente gostaria. Não é o nosso intuito paralisar, porque a gente sabe que a população vai sofrer com isso. Depois da manifestação de amanhã, os funcionários da saúde aqui em Parintins não descartam a possibilidade de entrar em greve. Se isso acontecer, quem vai sofrer é a população. Os funcionários vão se concentrar na Praça da Catedral às 8 horas e 30 minutos. De lá, eles seguirão para a frente dos hospitais Padre Colombo e Jofre Coen. Rebouças disse o que a categoria está reivindicando. A gente está pedindo um reajuste que está defasado há três anos com mais essa desse ano, totalizando quatro anos sem reajuste. E isso soma um total de 25%. O governo quer nos dar 7,08 e parcelar o restante em quatro anos. Isso não dá para aceitar, não tem como aceitar. O próximo bloco tem futebol ao vivo da Arena da Amazônia. A expectativa de torcedores do Manaus e Paysandu para a decisão de hoje. É depois do intervalo. Afeitar do Manaus e Dolmах Afeitar do Manaus éusemdade. Afeitar do Manaus e Delance. O extraordinário é o Brasil Afeitar do Manaus. Afeitar do Manaus. Afeitar do curso .